Os gritos por justiça mostravam a indignação dos moradores da comunidade do Bode, no bairro do Pina. Nós estamos aqui pedindo justiça e dignidade para que nós possamos criar nossas crianças. Eles cobravam agilidade nas investigações e na identificação dos quatro homens que balearam cinco pessoas na noite da última sexta-feira. Destas cinco, duas vítimas fatais, Rosana Gomes, de 47 anos, e a pequena Arielle, de apenas um ano. O ato reuniu cerca de 500 pessoas. Eles saíram em caminhada da Avenida Herculano Bandeira, no Pina, até a rua Oswaldo Machado, onde aconteceu o crime. Nesse momento aqui é paz, que é justiça pela criança de um ano e pelos outros que foram assassinados e porque foi baleado também. Pedindo justiça, que os órgãos públicos olhem para a nossa situação e olhem para o nosso bairro. E essa violência que está acontecendo em nosso bairro. Na noite da última sexta-feira, quatro homens que ainda não foram identificados chegaram nesta rua atirando diversas vezes contra as pessoas que estavam neste espetinho. Nas imagens de circuito de segurança, é possível ver o momento que moradores correm para se salvar. Dona Maria José viu de perto a violência por aqui. Há 19 anos, ela quase perdeu o filho quando ele ainda tinha apenas dois anos. Eu disse, meu Deus do céu, por que esse rapaz botou meu filho no braço? Quando eu vi o rapaz, já foi atirando. Aí o primeiro tiro bateu no meu filho, aí abriu aqui, ele ficou todo lava de sangue. Eu passei na frente, tomei meu filho dele, passei na frente. Eu disse que se ele termina de atirar todinho a bala em mim, mas não mata meu filho. Aí na mesma hora eu me ajoelhei assim, ó. Meu Deus, não deixe meu filho morrer, Senhor. Meu filho foi para a UTI e graças a Deus meu filho está vivo. Tem 21 anos, já tem um neto. Isso é para o Deus vivo, Jesus vivo. Tem que agradecer a Deus. Ana Carolina é cantora evangélica na comunidade. Ela é uma das três vítimas que sobreviveram ao atentado. Atingida por cinco disparos, ela conta como a Bíblia que carregava e o aparelho celular a salvaram. Foi muito rápido, eles estavam todos de costa, eu estava de frente para lá. E foi na hora que eu vi, entendeu, quando o menino correu. Foi na hora que eu empurrei todo mundo para dentro desse espetinho. Aí foi na hora que eu não vi mais nada, que foi na hora que começou tudo. O abafé, eu só sei que eu empurrei meu esposo para debaixo da mesa. Eu estava com a Bíblia assim, nessa posição, para cá, embaixo. E foi na hora que a bala pegou aqui, que eu senti a bala coisar, aí caiu a Bíblia no chão. E o telefone, ele estava mais ou menos aqui. Bateu, bateu e caiu meu celular. Não quero mais morar aqui, já estou decidida. Nem na rua eu passo. Vai se mudar, Carol? Vou me mudar. Não quero mais.